E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal, estamos aqui de volta ao saudoso Windows 7 galera, hashtag saudades né, um sistema bom pra caramba, estamos de volta aqui porque vocês pediram pra testar esse cara aqui galera, Microsoft Security Essentials, eu não sei porque que em 2022 você tá usando o Windows 7 e porque que você quer usar esse cara aqui como antivírus né, não faz muito sentido, mas como vocês pediram pra gente fazer o teste, vamos testar aqui e olha só que interessante galera, ele atualiza galera, em 2022, consegui puxar a atualização aqui, é uma ferramenta da Microsoft que oferece proteção em tempo real e também escaneamentos né, basicamente o Windows Defender aqui do Windows 7, você precisava instalar isso aqui, tem ainda disponível lá no site da Microsoft, vamos fazer o teste dele aqui no Windows 7 né galera, um sistema antigo com malwares de 2022, vamos desabilitar aqui a proteção em tempo real, pra gente poder extrair primeiro, vamos extrair aqui nossas amostras de malware, e aí sim a gente executa o nosso script e vamos ver como é que vai ser essa brincadeira aí galera, aqui a gente tem 500 malwares aí desta semana, coisa bem recente, todos os arquivos executáveis, vamos executar tudo isso aqui com o nosso script, mas antes vamos habilitar aqui a proteção em tempo real de novo, pronto, vamos esperar ele ficar verdinho ali, pronto, deixar aqui na página inicial, olha só, proteção em tempo real ativada, as definições de vírus spyware atualizadas, e agora sim a gente executa o nosso script antigão hein, vocês vão lembrar dele aqui, no Windows 7, vão ver o que vai executar aqui, o que não vai, vou deixar aqui no histórico, vocês vão ver ali, que ele já começa a detectar e já joga pra quarentena, olha só, o nosso script tá buscando tudo dentro da nossa pasta, e aí vai tentar executar esses arquivos aí um a um, olha só, por enquanto não tem nada abrindo, vamos dar uma olhada aqui no gerenciador de tarefas galera, vamos ver aqui, os processos né, o que a gente tem rodando aqui que tá consumindo mais CPU, por enquanto nada, pelo menos não tá mostrando aqui hein, e não tô vendo nada abrir hein, agora sim parece que começou a mostrar alguma coisa ali pra gente, mas provavelmente isso aqui não atualiza em tempo real galera, a gente vai precisar clicar aqui e voltar, e olha só galera, tá conseguindo bloquear bastante coisa aqui sim, olha só, Trojan, ransomware, eu gosto muito dessa interface que mostra o tipo de malware que a gente pegou, e ele classifica aqui, olha só, temos um ransomware aqui, da família Stop, bem comum aí, é, o Stop DJVU, né, DJVU, muito comum aí, Trojan, ransomware, só tá pegando tudo aqui, mas ele não atualiza ali, a gente precisa aí voltar pra ele poder atualizar, tá vendo? Então, estamos com definições aqui de 2022 galera, é, curiosamente isso aqui ainda funciona, só acabei de atualizar, e por enquanto tá segurando hein, não tô vendo nada muito estranho aqui, agora sim temos um processo aqui rodando, hum, um só galera, por enquanto, pelo menos o que dá pra ver aqui no gerenciador de tarefas, mas nem tudo a gente consegue ver aqui, tem muitos processos que nem aparecem aqui, mas eu não sei por que você usaria essa solução aqui como, hum, sua solução de segurança aí no Windows 7, se você tá utilizando o Windows 7 porque você tem um PC muito antigo, eu até entendo, mas você pode instalar um antivírus também no Windows 7, muitos antivírus aí instalam no Windows 7 normalmente, apesar de não, muitos deles não recomendavam você utilizar o Windows 7, que é um sistema mais antigo, hum, se você tem uma máquina fraca, muito fraca, você pode considerar pra mudar pra alguma distribuição de Linux, porque aí você não vai precisar rodar antivírus, vai ficar bem mais levinho, e vai ter um sistema atualizado, é, ao invés de utilizar o Windows 7, o sistema antigo, e ter que ficar instalando um monte de coisa pra você ficar seguro, mas olha só galera, por enquanto a nossa máquina ainda não quebrou, talvez esse script demore um pouquinho mais que o normal, mas é um teste legal da gente ver aqui, é, com uma ferramenta da Microsoft, vamos aguardar aí a finalização desse script, e vamos ver o que que de fato aqui vai acontecer com a nossa máquina aqui na hora que finalizar, galera. Pegou bastante coisa, mas ele não dá a contagem ali, a gente vai precisar esperar, vamos esperar terminar, daqui a pouco eu volto pra gente conversar mais. Música Música Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti